Hoje eu estou aqui com o meu ventilador Cadence, que hoje eu só vou trocar essa fita do capacitor dele. Essa fita já está há muito tempo nele, daí ela está saindo. E é perigoso, porque ele é todo desencapado, né? E o fio pode encostar no motor. Então vamos trocar. Vamos despedalar. Uma chave de fenda, um alicate, uma tesoura para cortar a fita. E a fita. O alicate é só para eu emendar os fios. Eu não gosto de emendar o fio com a mão, porque eu acho que ele fica muito... Eu gosto de emendar com o alicate, porque com o alicate eu acho que ele fica mais preso. Não sei se vocês estão conseguindo ver o ventilador. Espera aí. Eu só peguei a chave de fenda só para tirar o parafusinho. O capacitor está aqui. Agora vamos tirar essa fita velha. Fazer a emenda do capacitor, que também está muito velha. Olha, o fio está pequenininho. Ele não está conseguindo. Deixa eu tirar. Por isso que eu gosto de ter uma tesoura. Porque toda vez que eu vou tirar alguma fita... Eu sempre gosto de cortar a fita com a tesoura. Se eu cortar com o dente, sai feio. Se eu cortar e ainda sai com um pouco da minha barba, né? Daí não cola. Se eu cortar com a faca, eu corto o meu dedo, que sempre eu erro. Então, o único jeito é com a tesoura. Tira a fita, né? Olha, quase cortei um pedaço do fio com a tesoura. Deixa eu tirar essa fita velha. Deixa eu desfazer essa emenda. Está muito feia. Eu não vou cortar. Eu só vou desfazer para fazer de novo. Porque ela está meio assolta. Olha, crianças. Não repitam isso em casa. Que é muito perigoso. Eu só estou fazendo porque eu entendo mais de elétrica do que meu pai. E porque eu já estou com quase 11 anos, né? Mas eu ainda sou criança, mas... Eu sou melhor do que do meu pai. Esses quatro ventiladores, tirando o Britânia, eu arrumei sozinho. Esse daqui eu arrumei, o rosa eu arrumei, o ar não arrumei. O Britânia eu não arrumei porque ele nunca queimou, né? Por isso que eu não arrumei. Ele nunca. E eu tenho o Britânia... E meu primeiro vídeo desse canal, quando eu tinha 7 anos, é do Britânia. E aquele dia foi o dia que eu comprei o Britânia. Por isso que eu gravei. Meu primeiro dia, meu primeiro vídeo. E vocês viram que no meu primeiro vídeo, aparecia já esses ventiladores aqui. Aparecia o Rosinha, o Arno, o Cadence e o Britânia. E tinha uma TV quadrada no meu quarto. Olha as TVs de tubo. Agora eu não tenho mais a TV de tubo. Porque a TV de tubo é muito ultrapassada, né? E ela não pegava sinal que não tinha. Que tem antena, só que ela era muito velha. E eu gostava de assistir desenho. E toda vez que eu ia pra escola e perdia o meu desenho, eu ficava chorando. E aí, agora eu tenho a TV... Aqui tem o YouTube. Deixa eu fazer a emenda certinho. Ó, eu sei que eu... Ah, eu fiz do lado errado. Eu fiz ao contrário. Os dois, gente, ele vai pegar. Só que... Quando eu for virar o capacitor, o fio vai ficar torto. Vai ficar muito feio. Então, vamos fazer do lado certo, né? Deixa eu cortar o vídeo. Enquanto eu faço a emenda de novo, porque eu fiz errado, né? Bom, gente, já voltei. Já fiz a emenda. Já passei a fita isolante. Agora vamos botar o capacitor no lugar, né? Cadê o barcozinho? Tá aqui. Tá aqui. Peraí aqui. Eu vou ligar o ventilador também pra ver se ele tá funcionando, né? Com certeza vai tá funcionando. Olha, e eu vou aproveitar, enquanto eu ponho o parafilo, e falar qual era o problema de cada ventilador que tem aqui. Tipo... Primeiro, vamos começar por esse. O problema desse era só o capacitor. Mas ele não tava com aquele problema que todo ventilador dá quando dá no capacitor. Aquele problema que ele fica girando fraco. Ele travava o motor. E até hoje ele trava, às vezes. Só que... Esse capacitor, ele não é o original da Cadence, né? Esse capacitor é de um Arno Turbo Silencioso Max de 2012. Mais velho que eu. Esse... O ventilador Arno. Na verdade, era do ventilador Arno que tava no lugar dessa base. Que esse Arno aqui, esse motor, não é dessa base. Os dois... Só que esse motor, essa base é do Turbo Silencioso Max. 30 centímetros. E esse motor é do Turbo Silencioso Max 40 centímetros. Tá vendo que o motor, a bombina é mais grossa? Que nem esse Cadence, era do de 30 centímetros. Tá vendo que a bombina é pequenininha? E esse... Esse... Esse Arno... É do de 40 centímetros. Os dois... Esse motor é do... Também é do Turbo Silencioso Max. Só foi 40 centímetros. Por isso que toda vez que eu ligo ele, a base começa a andar pra trás. E esse ventilador, ele é do mesmo ano que eu, capacitou. Ó, se a câmera focasse, né? Esse celular velho aqui. Ó. Aqui, ó. 2013. E ele anda pra trás por causa que a base não tem antiderrapante, né? Só tem um antiderrapante que tá todo... Que já tá quase indo pro belelé. Ó, é. O outro sumiu. Ah, esse daqui é a emenda, né? Que eu fiz. Nele. Com o botãozinho. Esse daqui, o único problema dele é que eu achei ele jogado na rua. O motor. Por isso que eu botei esse motor nessa base. Ele já veio com esse suporte, já que o dois... Era da Arno, então serviu, né? Agora vamos ligar o Cadence. É aí. Então esse daqui praticamente não tava queimado. Só que eu falei que eu consertei ele porque eu coloquei ele nessa base, né? E ele virou um ventilador novamente. Que ele tava jogado lá no mato, só o motor e ele virou um ventilador. E o ventilador rosa, o problema dele era o fusível. Só que daí eu não conseguia mexer no fusível, porque o fusível ele tem uns fios pequenininhos. Eu não consegui emendar. Daí o que eu fiz? Eu fui no fio. Eu vou fazer o mesmo procedimento do Rosinha aqui pra explicar pra vocês. O vídeo tá ficando quase oito minutos. Mas eu vou fazer. Tá vendo o fio da energia? Eu sei que esse daqui não é o Rosinha, mas eu vou fazer nesse daqui. O fio da energia, então. Eu peguei o fio. Peguei um fio e liguei no fio da energia. Que tá aqui dentro. Daí eu peguei o fio que eu liguei no fio da energia. Eu passei e liguei em um dos cabos do capacitor. E o ventilador voltou a funcionar. E pra provar que é verdade, ó o fio aqui, ó, passando. Esse fio azul aqui, ó. Eu liguei ele no fio da energia. Que é o fio do meio desse botãozinho. Que é o zero, né? O zero. Que é o fio azul do cabo da energia. Daí eu liguei no capacitor. O ventilador pí-pí, gordo. Eu fiquei gritando de alegria. Agora vamos ligar o cadência. Deixa eu botar ele na tomada. Antes ele não tinha botão, mas agora ele tem. Ó. Ele não pipocou, né? Ainda bem. Agora vamos ligar. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostados. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau!